E aí, Zadão? Aumentar o Attack Speed dele, o dano do Q dele nos Minions, beleza? Então bora. Aqui rolava um invidizão, hein? Meti a cordinha aqui, ó. Uma bombinha aí só pra ficar... Até que eu fico beitando ela aqui. Eu vou, hein? Ih, o cara começou... Ah, é Jungle, né? Tá safe. Eu já abri meu essa, hein? Começa com ela. Os outros skills do boneco é meio... Meio meme. Mas bora, rapaziada. Aumentou o Attack Speed por level e aumentou o dano do Q nos Minions. Então tá bom. Só que aqui é a build que eu vou fazer, né? Teoricamente eu deveria fazer uma build um pouco mais pra Attack Speed, crítico, sei lá. Eu vou fazer Letalidade, porque eu ainda não fiz. Tá? Com Eclipse. Meia da noite. Sei lá. Qualquer coisa aí de Letalidade. Beleza? Focar o E. Normal, como sempre. Porque a Skikmar dá dano do boneco. O Q dele acho meio meme. E um detalhe. A Riot fez isso porque o boneco já entrou no jogo com uma... Um rate baixa. E foi o que eu falei. Falei várias vezes. Falei, eu não achei o boneco quebrado. Eu achei o boneco muito maneiro. Só isso. Tá? O boneco não é quebrado como falam. A passiva do W dele é quebrada. Mas no geral o boneco é um boneco ok. Então não é ator que buffaram já o boneco. O boneco nem lançou já buffou. Lançou um dia buffou. Contra Morgana. É, Morgana é meio chato. Aceite sua punição. Eita, já tomei. Eita, já tomei. O que é isso? Mas sei lá, foi embora. Tem algum imã ali. Me puxou lá. Enia. Tá, mas o Vara deu flecha pra trás ali. Ah, eu faço isso direto. Provavelmente ela abriu o Bind. Tem Bind aí? Tem Bind aí? Tem Bind aí? Cara, ela tá sem... Ah, eita, quase. Aham, então. Era a chance da gente tentar dar um... Vai bater nele? Porra. Caiu com a Morgana, tu vai pegar. Pró, me sim. Quase que eu desço, mano. Botar meu E aqui? Eu acho que eu vou pra cima dela, hein? Não vou upar meu W aqui. Vou ficar só no meu E. Vamos ver se vai dar. Não, acho que não vai dar não. Acho que eu vou morrer. Acho que eu morro se eu for pra cima. Eu tava com muita vontade de testar. Mas que eu não vou não. O cara foi... Tá safe. Se eu tivesse nível 3 ali, eu tinha corrido. Bora, o deck não dá um reset. Bora pro Letal. Fazer Drac'tar não, tá, rapaziada. Só botei ali porque foi na rapidez. Fazer o Eclipse pra dar uma combada. Eu podia até fazer a Drac'tar. Que a Drac'tar meio que me deixa invisível, né? Então me dá uma... Abertura pra eu fugir, sei lá. Né? Eu dou o meu E, mato o cara. Vou pra frente, dou o meu E aqui, auto-ataque, mato o cara. E depois fujo com a... Por causa da Drac'tar. Sei lá. Mas vou fazer o Eclipse mesmo. Que já era o que eu tinha em mente. Ai, Deus que a tapa... Ai... Tu quer pegar ele? Tem um slow. Ele vai dar cara, não. Ele vai tentar pegar com o que, se pá. Deixa essa wave puxar. Porra, ele ainda tá chegando também. Ai, meu Deus. Nem vou. Qual que dá pra eu cancelar no meio da viagem? Tem cara que vê. É, aparentemente sim. Não tenho flash, mas tá bom. Despejos, despejos. Vai ter? Ahhhh... Porque ela vai voltar, a Diana, tá? A Diana vai voltar. Opa, opa. Errei. Mano, tipo, os caras andam pra trás, depois andam pra frente. Os caras é muito louco. Diana tá lá em cima, já. Será que já tem Black Shield, mano? Acho que já. Você eliminou o mundo. Ô, louco. Eu arrisquei, mano. Não imaginei que eu ia matar, não. Mas... A gente foi tudo nela. Se ela tinha Black Shield, demorou a usar o... É, não usou nem nela, nem no cara, se pá. Vou pegar esse aqui e vou embora. Já pega. Hora de base. Tá bom, deu bom. Ô, letalidade, rapaziada. Eu acho meio... Não é que eu acho ruim, né? Mas... Acho meio zoado que você bate muito devagar. Só que quando eu fechar meu segundo item, mais ou menos... E pegar um cara no CC, for full pra cima, der full all in... Acho que vai dar muito dano. Vai dar muito dano. Então... Eu não tô nem aí. Vamos fazer a letalidade também. Ah, quase. Então... E como a gente já fez, né? Os outros... Os outros... Os outros builds, né? A gente vai pra essa aqui. Tá de boa. Tá, eles nem tem dano ainda. O Varys tá de gota. Gota de duas espadas. Flash dele, acho que ele volta junto pro meu. Mentira, rapaz. Ó, eu, vó. Ai, parei nela. Não, foi nela. Tá bom, lá. Tá sem Black Shield, mano. Não, o Flash dele é outro, mano. Pô, cara. Eu acho que eu vou lançar uma ult aqui só pra ver qual é. Ai, demora muito pra sair, mano. Eu podia ter soltado antes, pra falar a verdade. Mano, ele ia morrer, mano. Ela tancou a outra bomba, mas é desgraça. Ih, cara bom. Ih, outro cara bom. Tem ult, né? Cara, eu vou meter o louco, Yato. E aí? Medeiro. Matei? Ah, caiu pra tu. Ai, bateu nela. Eu usei meu curar, porque eu achei que minha cordinha ia sair. Ai, que bad. Gastei meu curar e não peguei aquilo. Eu não consegui bafar, porque eu comecei a atacar, comecei a atacar a cor. Quando eu usei o L, ele correu pra torre e curou, então eu fiquei sozinho lá do outro lado. Tem que meio que fazer um cálculo da distância que você usa a corda pra você poder girar e pegar no cara, porque senão tu passa batido, mano. Meio complicado, meio arriscado as jogadas. Nem sempre eu sei se vai pegar em alguém. Se eu vou parar no meio do caminho. Eu vou parar no meio do caminho. Pessoal. Pera aí, esse cara aí? Pera que minha ult não pega daqui. Matei? Ah, tu matou. Como é que tu matou? Ele foi pra perto da Morgana. Ah, da bomba. Entendi, é verdade. Eu flechei pra sair da torre Mas pegou na torre Pra correr da tua ult Indo pra torre E foi pra perto dela Eita, meu deus Ah, mas meu boneco vai muito longe Com essa cordinha Tá, vamos fechar meu item Tá bom, não peguei kill Nos caras, mas peguei as assistências Cara, o Varus tem que ir lá Porque o Zed desceu Hum, acho que eu vou lançar uma bota de Kudal Nossa, Varus Pagou a conta total E o Nuno ainda vai morrer Morreu ou não A gente tem que dar uma forçada aqui Pra sair um pouco pro jogo Eu tô de Eclipse fechado A gente tem uma vantagem O problema é a gente tomar Então, tomar um outplay com a ult do Varus Tomar cuidado Tomar cuidado Queria que eu gastasse o Shiro Mas ela gastou Não dá pra ver a surpresa na cara das pessoas Deu ult ainda É, pra ficar assim Pegou em mim essa forra ainda É errado matar quem mata? Né? Eu pensei Se pá, eu morro com uma flecha dele Uma defendeu Pior que eu tô como muito chato Se ela me acerta o que Ele vai me acertar o bagulho É Tu tem... Ult ainda, né? Tenha Tá bom Se tá certo É matá-la Cara, eu vou botar pink aqui, mano Ela vai dar B, cara Tem ult Talvez a gente possa dar um all-winzão nele Eu vou botar um DQ Eita Tem um Ard Bom, as borras caras Tem uns Dead descendo ali também Dá com o Zed Na verdade, eu vou fazer uma bota de ataque speed Dead Dead flash Tô nem aí Mesmo Eu fazendo full letalidade Perdeu alguns minions A derrapa tem feito esse Ah, o cara tá muito bom ainda Mano Vai 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 Meu Deus, a vida é educar Bora, bora, bora Tem um ult aí Nossa, mano Mas esse E deu muito dano, cara Deu muito dano Mas também tem que pegar full, tá ligado? Tem que pegar full skill O Zed vai descer, mano Só deixa esse aqui dar a cabeçada e meter o pé Tu tem ult, né? Tá de boa, então Deixa ele vir aqui Eu consigo ir lá mais ou menos nele É, mas deve ter o Ard aqui Pra ele não ter vindo Então vamos fazer isso aqui Bora fazer ele mear logo Porque, cara É uma Morgana É uma Alphite É vários É Diana É Diana pra engajar Tem que usar o bagulhinho Então é a melhor coisa que eu posso fazer aqui Vou sair por aqui pelo Mi Eita, eita, eita Eu pego Ai, eu não flechei Tem ult, né? É E aí, Zedão? Hihi O cara não entendeu nada, moleque Peguei o cara lá na esquina, mano Virando a esquina Sua equipe destruiu O Nuno matou o Varys O Nuno matou o Varys O Nuno matou o Varys O Nuno foi E aí, atrás aqui, ó Nas galinhas aqui, ó Uhum Saquem comigo Cara, eu tô dando muito dano Meu Deus Tá, já tô invisível Tu tem ult, né? É, é E aí, Malfitão? Tá bom Mano, eu ia pegar ele lá na esquina Igual o Zed Ainda tem ult, eu vou ficar de boa aqui O pessoal meio que atrás O Morgana... Ah, já passou Tá, quase meu item Falta pouco Será que eu posso roubar isso aqui, se pá, hein? Não sei se dá, não Eu fico por aqui Ai, meu Deus Achei que eu ia tomar Tá bom Não vai dar pra roubar a grande, não Já tem meu bagulho Bora, meu segundo item Tem alguém? Tem shield lá? Não tem tanto shield Sai pro mid que o Varo já vai pegar o bot É, o jogo aqui tem que estar em snowball Mas assim Eu não acho essa build tão forte, rapaziada O Akushan, ele é um boneco muito lerdo Ele bate devagar Eles tem que se jogar nos caras com air Então, acho que não é ideal a build, assim, não Acho que outras coisas são melhores Será que pega ela? Eu peguei uns dois aí Mano, mas o dano é surreal, cara Quase retirei o que eu falei Não é que é ruim, mas eu acho que... Crítico, por exemplo Com... Coletora Eu acho que é bem mais forte Nunca é fácil tirar uma vida Mas eu espero Ah, coitado, o Vashan Eu acho que tá morto O Zed tá lá O cara tá 07 A Diana ali, ó A Diana por trás Ainda tô com o meu shield aqui Mas é meio arriscado Pega lá Ainda pra cá Um Zedão aqui, ó Meu Deus, caiu errado Caiu errado, meu pulo NA Pensei uma coisa, o boneco fez outra Tá meio arriscado aqui E tá se arriscando muito aqui Vamos ver se ela vai dar unha lá no cara O Malphite pode tá aqui O Malphite vai também O Zed também Se ele vir pra mim, eu já vim É o Bizzu tá ruim, tá por ruim Putz Por aí Não sei Vamos dar um dano, só pra ver qual é Ué? Ai, bati na parede aqui Ô, logo, viu o ult do Malphite? Não vi Eu não consigo bater nela Morri Ah, eu queria Ah, cara, deu tudo errado, mano Deu Ih, tu nasceu Porque eu peguei assistência É roubado É, eu falei que é roubado Ai, cara Eu ia flechar, mano Na hora que eu ia flechar Ela me deu muito dano Não queria ter lutado em mim, não Eu tava sem Ela puxou Eu não consegui bater na Morgana Aí tomei hit da torre Acho que eu vou fazer coletora mesmo Fazer yomos, não Coletora, pelo menos, finaliza os caras Já que meu boneco não tem um DPS tão alto assim Foda de jogar de action é isso, né Ninguém te revive Não tem action do seu time vai te reviver Tomou sem ult aqui, não Hum, cara Acho que é bem simples fazer baron aqui Sem maldade A torre do bot Ué, bom os caras pegarem aqui Eu sou os caras da EFF É, mas nem tanto, né Ah, depende Mas essa aí é porque eu queria guardar ult pra tu Se eu tivesse ultado ali Eu tinha matado o resto E aí, já, né E aí Matou, achei Barão nosso Ih, pegaram o Bastion Dava pra virar num barão, se miami Assim é Diana Ih, a torre vai cair ali Dá pra eu meter um Um Leparkur aqui Falta 250 pro meu item Eu precisava matar alguém Tá humilde Tentar pegar o Eevee que vier daqui Vou pegar um Malfit Demora muito pra puxar Vou pegar um Red Vou pegar o Eevee aqui primeiro Até que essa build aqui em si caiu bem contra esse time dos caras aqui Pô, vários Polk Morgana Prisão de longe, Malfitão Tem um Leparkur E aí Tem um Leparkur Mas o cara guardou hein O Leparkur O Leparkur Tem um Leparkur O Leparkur Noooooooosss Não é bom Ótimo Como é que eu solo o Varys? Quem? O Varys O Varys tem um item porra É É É É O cara tá com a passiva lá de canalha É canalha não é? Canalha não é? É o nome? O nome é esse ó Cadê? Chega aí comigo Eu acho que ele viu a gente em algum lugar Tem o Ard ali Pra ele se posicionar daquele jeito ali Vou pegar esse Red aqui Vou ficar por aqui mais ou menos O problema é que eu acho que teamfight assim tem que ser esse QV5 Quando esse Malfit vai acabar com nós Ai tinha um cara do mal lado Não vi, não tinha visão dele Ai ele vai querer miltar, vai ter que clashar Ele fechou pra fora Ele não pode miltar que eu tava com um shield ainda Alguém ali Cara, a gente vira num Baron, que louco É, igual o Bobo brigando na jungle dos caras Aconteceu dos caras é fazer um combo aí com o Malfit de Ana E ele tá aqui, se juntando tudo Beleza, tudo bem Vamos voltar pra lá que tem um drag da alma E a galera desceu, ninguém veio Vamos voltar pra lá Ué, por que que o meu boneco não foi? Eu vou morrer Caralho, eu dei muito dano, não confiei Juro, não confiei, eu tinha matado ela Caralho, surreal Vários tá top Surreal, leque Mano, quase matei o cara só com a ult aqui Toma Claro que achei, você acha que eu não acho os caras? Main action Gastei cura, gastei flash, gastei tudo igual um Bobão Mas peguei os caras Aí deixaram esse drag pra gente Não, não é desse boneco aqui É a única coisa que dá dano na moral Cara, eu vou meter invisibilidade aqui Não espida um aí Já me viu, já Caralho, é muito longe que vê Remy não cansa de morrer Ih, tá coigou Tá, eu tenho um goldzão aqui Eu tinha que barra Eu tenho item também Ah, ele morreu? NA malpinto, cara Que isso, o cara morreu de que ali? Ele já foi de susto Porra, o cara tava sozinho O Remy morreu O Remy já tá nascendo Olha lá, 10 segundos depois ele morreu Praticamente Quase 10 segundos, né Senão não conta kill Mano, eu vou tentar pegar ele Perdi meu bagulho Perdi meu bagulho Aí dela tá longe Malfit tá Pô Não, ele não chegou ali Tem que saber do Malfit Tem que saber do Malfit, mano Vou levar aquele top lá Calacipar, hein E aí Tá de barra mesmo? A gente tem Essa pressão Beleza Beleza Voltou morrendo na morte Na volta do Burmerang Com bocado da bomba Tô pra sair, tá valendo Vou meter o louco Eu fiquei preso? Ele vai entrar atrás da torre Isso que é foda Ah, pegou nele Opa, opa, opa Pera aí, pera aí Que isso Ih, nem Malfit, cara A torre não parou ultimate Será que não parou? Ele tava atrás da torre, cara Passou por dentro Acertei o guia, tava vendo Atravessou? Atravessou, cara Ele tava bem no meio, mano Que isso, WP É isso, rapaziada Deu pra mostrar o action Em detalhidade Até que a ultimate dele Compensa Só que não é tão fácil Acertar por causa dessas coisas Mas é isso Se você gostou Deixa um like Que é muito importante O crescimento do canal Se não for inscrito Se inscreve Que eu posto isso Todo dia, uma hora da tarde Até o vídeo de amanhã E tchau